Música Produzir e preservar. Esse é o grande desafio do setor agropecuário brasileiro. E para isso, a estratégia é a mesma que transformou o Brasil um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. O investimento em ciência e tecnologia. Situada em Sinop, em Mato Grosso, a Embrapa AgroSilvi Pastoril trabalha desde 2009 no desenvolvimento de tecnologias que permitem a intensificação sustentável no campo. Os sistemas integrados de produção agropecuária são exemplos de como é possível produzir mais, em menor área, diversificando a produção e com melhor aproveitamento dos recursos. Com esses sistemas há melhor ciclagem de nutrientes, acúmulo de matéria orgânica no solo, melhoria do conforto térmico para os animais, compensação de emissão de gases causadores do efeito estufa e redução da pressão sobre as florestas. Esses e outros benefícios, somados às ações de pesquisas e transferência de tecnologia realizadas pela Embrapa e parceiros, estão levando à maior adoção de sistemas de integração lavoura-pecuária e de integração lavoura-pecuária-floresta em Mato Grosso. A equipe da Embrapa Agro Silvio e Pastoril também trabalha na solução de problemas para as principais cadeias produtivas do Estado. Avaliação de técnicas de restauração florestal, manejo de sistemas produtivos animais e vegetais, monitoramento de resistência de pragas, doenças e plantas daninhas, desenvolvimento e validação de cultivares, viabilização de opções para a segunda safra e validação do zoneamento agrícola de risco climático. São exemplos que auxiliam pequenos, médios e grandes produtores. A Embrapa Agro Silvio e Pastoril está em uma área de 612 hectares, com 26 laboratórios, infraestrutura de apoio administrativo e operacional, campo experimental, vitrine de tecnologias e área de preservação permanente. Além da equipe própria, com profissionais de diferentes especialidades, essa estrutura também abriga pesquisadores e técnicos de outras unidades da Embrapa. Mas o trabalho não se restringe a sinop. Cerca de 50 municípios em todo o Estado recebem atividades de pesquisa, validação e transferência de tecnologias por meio de parcerias com produtores e outras instituições. Com atenção no presente e preparando-se para as demandas do futuro, a Embrapa Agro Silvio e Pastoril trabalha integrada ao setor produtivo de Mato Grosso na busca por uma produção cada vez mais sustentável em benefício da sociedade. . . . A CIDADE NO BRASIL